Bem-vindos a mais um vídeo Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos Oi pessoal, vou estar com mais um vídeo aqui no canal Se gostarem, curtam, compartilhem com amigos, se inscrevam no canal Pra gente estar crescendo aí Eu vou estar mostrando como é que estão as nossas pitaias Essa aqui é a G1, que a gente fez o enxerto Tá aqui o enxertinho Essa aqui é boreal red Também tá pegado, enxerto, tá crescendo Só que agora aqui no sul esfria, né? Daí ela diminui o crescimento Aí ela dá uma pausada Para um pouco as brotações E dá uma pausada no crescimento, né? Por causa do frio aqui Esse aqui é o enxerto também da bunda de macaco Que a gente fez Esse ali grande é o enxerto da vermelha Como eu já falei aqui nos vídeos aqui no canal Eu comprei o fruto, plantei a semente Daí a gente foi fazendo muda Essa aqui é a Assunta 5 Tá desenvolvendo bem também Essa aqui é o enxerto da Orange G1 Também tá bem grandinho Tá pedindo um moeirão Essa aqui é uma Purple Haze Não sei falar direito Não vou conseguir a gente aprender a falar direito isso Tá bem bonita também Só que como eu falei Agora no frio elas dão uma diminuída no desenvolvimento delas Essa aqui é uma Trícia Essa aqui do lado é uma vermelha também Do enxerto das sementinhas que eu plantei A gente fez o enxerto Também, olha lá O enxertinho Essa aqui é a Montana Red Tá com uma brotação bem bonita Essa aqui é uma amarela colombiana Tá bem bonita também Essa aqui é uma bunda de macaco Essa aqui é uma Orange G1 também Que a gente fez o enxerto Essa aqui ainda não brotou até hoje É a Cebra híbrida A gente comprou e não brotou ainda Essa aqui é uma Axe híbrida Já tá chegando em cima aqui Gente, a gente bota no chão as coisas pra folha seca Pra tá protegendo a terra e as raízes das pitaias Aqui tem uma muda da Cebolinha Que também tá brotando E uma da Vietchanina Mency White Também tá bem bonita já Essa aqui é uma da Tesouro Que já chegou no topo Mas a gente não vai tá fazendo a poda aqui em cima agora Por causa do frio Vamos deixar assim por enquanto Vou esperar vir o verão E aqui, gente, ó Uma da Tesouro Tá bem bonita também a Tesouro, ó Tá bem se desenvolvendo muito bem Bom, gente Se gostarem do vídeo Curtam, compartilhem com amigos Se inscrevam no canal Fiquem com Deus E até o próximo vídeo